Mais análise sobre as eleições conosco em áudio e vídeo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Tiago, pra todos aí no nosso estúdio. Hoje não irei pessoalmente, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas vamos daqui. É isso aí. Ô, Vera, nós separamos dois trechos das falas do candidato Jair Bolsonaro. Ele fez ontem uma live no hospital pela primeira vez, uma live de mais de meia hora. E nesse primeiro trecho que nós separamos aqui, ele agradece aos médicos e fala, faz como um comentário sobre o cenário eleitoral. Vamos acompanhar. Tem jogo no momento. É o futuro de todos vocês que estão aí. Até de você que apoia o PT, você é um ser humano também. Eu vejo muito dietista mudando de lado. É, e nessa segunda fala, ele dirige ataques ao PT especificamente. O Haddad eleito presidente, ele já falou isso, você não falou, vocês sabem. Assina no mesmo minuto da posse o indulto de Lula e no minuto seguinte, nomeia o chefe da Casa Civil. A narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um. A grande preocupação, realmente, não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Ô Vera, qual o resultado dessa aparição de Jair Bolsonaro nas campanhas? Como é que isso cai para o eleitor, hein? Primeiro, falar do conteúdo, Tiago. É inaceitável, né? Inaceitável alguém antes do processo eleitoral, ao qual se submeteu por espontânea vontade, de forma democrática e dentro das regras oferecidas, já falar em fraude. Eu acho que todo mundo que tem responsabilidade, imprensa, outros candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, tem de vir a público para acabar com isso, com essa mistificação. Não se pode... Quer dizer que, então, o resultado só vale se o deputado Jair Bolsonaro sair vencedor. Ele fala, fraude no primeiro ou no segundo turno. Então, quer dizer, a depender do resultado vale, a depender do resultado não vale. É a fala idêntica, com sinal trocado, a do PT, segundo a qual eleição sem Lula é golpe, eleição sem Lula é fraude. Não. Eleição sem Lula é o correto. Ele está preso. Não pode ser candidato pela lei da ficha limpa. Não, deputado Jair Bolsonaro. Não há que se falar em fraude. O processo eleitoral corre e transcorre dentro da normalidade institucional, legal e democrática, dentro dos marcos fixados em lei. Portanto, a primeira coisa a se refutar de maneira enérgica, por todos aqueles que têm responsabilidade com a vida institucional do país, é essa fala. A segunda, quando ele escolhe o Fernando Haddad, escolhe o PT como adversário, ele percebe algo que as pesquisas começam a mostrar. Possibilidade de um segundo turno entre ele e Fernando Haddad. Quando ele diz que o Haddad já diz que dará um indulto para o Lula no primeiro dia, isso não é verdade. O Haddad não falou isso até agora. Quem falou isso até agora? Falou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, falou neste fim de semana, foi o primeiro petista a explicitar a coisa do indulto ao Lula. E falou o jornalista Breno Altman, ligado ao Zé Disseu, também em artigo no fim de semana. É importante que se diga para que as coisas fiquem no terreno do fato e não do fake. Quando ele escolhe esta disputa com Haddad e diz previamente que pode haver uma fraude, ele está chamando os seus eleitores para se manterem consigo e tentando atrair o voto daqueles indecisos. É uma pregação eficiente que o PSL vem fazendo desde quinta ou sexta-feira da semana passada. É uma pregação contra o voto útil, que é o que os seus adversários vêm fazendo. Ao chamar todos para uma vitória no primeiro turno, mesmo que estatisticamente difícil, e já aventar essa possibilidade de fraude, ele se precaver contra o voto útil e evita que ele vá para outros candidatos. Ao contrário, ele está conseguindo aparentemente desidratar outros candidatos e crescer ainda no primeiro turno. Então está sendo uma pregação eficiente. A aparição do deputado Jair Bolsonaro nessa live, visivelmente debilitado, com uma sonda nasogástrica que ainda está drenando líquido, num sinal de que sua recuperação ainda é lenta. Eu tive parente com sonda nasogástrica e esse é um indicativo de que as coisas ainda estão se recuperando. Isso mostra uma necessidade da sua campanha de expor o candidato, de mostrar o candidato aos seus eleitores, não deixar seus eleitores tanto tempo sem a presença daquele que é o principal aglutinador de votos, o principal aglutinador da tropa. Então a presença dele mesmo debilitado foi avaliada pela campanha e pela família como necessária nesse momento que os adversários fazem um ataque especulativo contra ele. E do ponto de vista desta disputa com o PT, as pesquisas mostram que hoje em dia é mais equilibrado. Já foi uma vitória mais tranquila de Fernando Haddad e agora não é o que as pesquisas mostram, Thiago. É, e por falar em pesquisa, teve um levantamento telefônico feito pelo BTG Pactual que mostra um novo crescimento de Jair Bolsonaro. O que esses números apontam na sua avaliação, Vera? Apontam a eficácia, a meu ver, Thiago, dessa estratégia de massificar a coisa do vamos ganhar no primeiro turno, vamos ganhar no primeiro turno, massificar o número do deputado. Hoje vai ter, hoje é dia 17 e às 17 horas vai ter um barulhaço para o Bolsonaro. Buzinas, sirenes, panelas, a ideia é massificar o seu número, algo que eles vêm fazendo nas redes sociais muito mais do que qualquer outra campanha, aliás. Então, o que a pesquisa, essa telefônica do BTG Pactual mostra? E por mais que a gente não confie na pesquisa ou ache que pesquisas presenciais são mais eficazes que as telefônicas, quando se compara a mesma pesquisa de uma semana para outra, que é uma base estatística importante, ainda que os números não sejam corretos por ser telefônica, etc., mostra um crescimento fora da margem de erro do deputado Jair Bolsonaro. Na espontânea, ele vai a 30% pela primeira vez e na estimulada, ele vai a 33%. Mostra também o crescimento exponencial do Fernando Haddad. De 8 para 16, ele dobra suas intenções de voto. Apesar desse crescimento do petista, o Ciro Gomes ainda oscila positivamente. Se se mantiver essa curva do Haddad, a polarização Bolsonaro-PT vai se confirmando e pode ser que se chegue a última semana, a semana do voto, com esses dois players já confirmados num eventual segundo turno. E o que as projeções de segundo turno mostram? Que essa campanha do Bolsonaro também tem sido eficaz para diminuir aquela desvantagem que ele tinha em relação aos adversários numa segunda etapa da disputa. Ele já vence todos, com exceção do Ciro Gomes, por essas projeções do BTG. As do Ibope e do Datafolha também vinham mostrando que ele vinha ganhando terreno nas disputas de segundo turno. Isso é combinado com uma diminuição da sua rejeição e um aumento daquele voto cristalizado. Hoje, 82% dos eleitores do deputado dizem que estão convictos do seu voto. Então, um percentual altíssimo, muito maior do que o de qualquer outro adversário. Então, Tiago, o que as movimentações do fim de semana, a movimentação nas redes sociais e as pesquisas mostram é que a pregação do voto útil acabou tendo um efeito contrário. A reação da campanha do Bolsonaro de insuflar um voto no primeiro turno, vamos ganhar no primeiro turno, ainda que estatisticamente isso seja difícil, acabou tendo condão, talvez, de esvaziar justamente aqueles que estavam pedindo um voto contra o deputado, um voto útil contra o deputado. Então, a gente vai ter que analisar aí como é que as campanhas vão se reorganizar nas três últimas semanas, são menos de três semanas, são 20 dias daqui até a eleição, para ter alguma chance de se contrapor a uma polarização Bolsonaro-PT, que começa a ficar mais nítida a partir de agora. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando ao longo da programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você, até mais tarde. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.